Fala meu povo galerístico querido, fofinhos, fofinhos e fofinhos, estamos aqui para o vídeo de número 11. Vamos fazer aqui uma retratação, porque nós no vídeo passado, nós falamos de um vídeo errado, né? Nós pegamos de um vídeo anterior, era pra pegar do vídeo 9, então agora que era pra falar do 10, vamos falar do 9. Aí a gente sempre fica com um vídeo de segurança, né? Então vamos lá. Vocês viram aí, ó, tem 6 dias pra juntar dinheiro e comprar esse carro aqui, ó, cadê? 120 mil, só? Ah, eu não quero essa carnicinha, né? Mas tudo bem, vai. Vocês viram aí que eu fiz um vídeo, né, com todas essas provas aqui, eu fiz dois vídeos, um eu ainda não postei inteiro. Aí eu postei o vídeo, tipo, cortei uns pedaços, né? Com todas essas provas aqui eu ganho no ouro, com os carrinhos, sem fazer modificação nos carrinhos, certo? E agora tem essas duas provas aqui, inclusive num dos vídeos eu ganhei um carro. Vou até mostrar pra vocês, opa, não é aqui não. Vou mostrar pra vocês o carrinho que eu ganhei, que é um carrinho azul. Deixa eu ver se ele tá aqui. É um azul e vai ser caro pelo jeito, hein? Deixa eu ver aqui, esse daqui que eu ganhei, a partida. Cadê, filho? Aparece aí? Esse. Eu ganhei esse carro aqui, ó. Mas, porque eu não tenho dinheiro ainda pra comprar ele não, deixa eu ver quanto que ele custa. 300 mil, não, dá. Mas tudo bem, vamos deixar ele pra depois. Vamos ao que interessa. Aqui é a evolução no jogo, ó. Eu acho que aqui eu vou se danar, hein, mas tudo bem. Vamos para essa no ponto Ripley Aventador LP700-4 Carrão Hot Ride. Vamos ver o que vai sobrar pra nós aqui. Por que que não tem som? Não tirei o som não, tá? Beleza. Se não, depois vai ficar muito alto. Vocês não vão escutar o que eu tô falando. É aqui mesmo que eu quero. Ai, eu vou correr com ela. Olha que beleza. Ai, podia dar pra trocar de cor, né? Vamos fazer assim, ó. Vou tentar correr careca. Vamos com ela careca pra ver se... O que que vai acontecer? Então vamos lá. O BuYoutuber30 comentou no vídeo número 9. Quem mais comentou aqui? O BLSouzaVaz. O Zerei o Jogo. A casa é sua? Pode entrar. Anderson Pereira Cordeiro. Subscribe my channel. Também comentou no vídeo. Ó. Vou deixar essa introduçãozinha aí. É Anderson Propa. Ai, filhote. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Ah, não tem ninguém pra mim não coisar? Ah, aí fica doce, hein. Essa Propa aí eu conheço como a palma da minha. Como a palma do meu pé. Não conhece bem a palma. Por que que não fala palma do pé, hein? Eu venho e penso que todo mundo conhece muito bem a palma da mão. Ai, vai, filho. Eu acho que é por tempo esse negócio aqui, hein. Não tem polícia? Cadê a polícia? Daqui a pouco a polícia aparece pra me atrapalhar. Eu tenho um lugar que tu tem que brecar, gente. Senão não tem jeito. É aqui, ó. Você breca pra você poder passar reto aqui, ó. Tá vendo? Sem bater nas laterais também você ganha ponto. Cadê? Ué? Não tem polícia? Não, é mais joguinho. Aí fica muito fácil, hein. Vai ficar fácil pro gole. Opa, não pode relar nas beiradas. Ah, não tem bichinho que mantém. Olha um aí. Já ficou pra trás também. Não sei o que esses caras ficam querendo entrar num comigo. Ai, meu Deus. Quase que eu bati. Eu não posso bater. Aí não pode falar a palavra bater que dá azar. Rampa, filhote. Rampa. Rampa bonito lá. Longe, querido. Oi. Ai, meu Deus do céu, viu. Sempre tem um pra me atrapalhar. Tudo bem, vamos deixar quieto. Olha o desespero. Ele vai querer me... Coisa aí, ó, hein. Aí não vai dar certo. Vamos ver. Mas vai ter um carrinho aqui nessa curva. Sempre tem pra atrapalhar? Não tem, não. Olha o negócio. Ai, caramba. Olha lá, ó. Opa. Aí, bati. Mas eu não gostei. Não gostei desse carrinho preto aqui me atrapalhando, hein. Olha aí o negócio de prego. Aera, filho. Não sei o que eu tinha que fazer. Eu não olhei lá no negócio antes pra ver o tempo, as coisas. Mas acho que eu vou ganhar. Sossegado, ouro. Ouro, ouro, ouro. Vamos ver. Ih, acho que não, hein. 1,297, mais a penalização. Prata. Por que prata? Eu vou ter que sair, gente, pra me ver o que eu tenho que fazer. Que eu não vi lá o que eu tenho que fazer. Já tinha um recorde. Agora eu vou arregaçar, que eu vou ter que tunar eles. Isso daqui não vai ter jeito, não. Tem que apelar. Vamos de novo. Opa. Vai subir de procurado, tá bom. Toca pra continuar. Não, eu não quero ir pra outra prova. Ixi, nossa senhora. Aí tá vendo? Isso que é ruim. Ah, não. Abriu só mais um aqui. Ai, meu Deus. Tudo que eu não posso... Tudo que eu não posso parar esse vídeo. Porque senão eu vou perder. Eu vou ter que correr essa corrida e tirar. Porque esse barulhinho aqui não vai dar certo. Onde eu parei? Rick Brandão. O Rick disse que tinha baixado esse jogo e ia jogar também. Mas é mentiroso. Ele não coisou. Desculpa chamar o ser de mentiroso. Eu tô brincando, hein. Não vai pegar comigo não, hein. Noobes Legendários TV. A rádio, né. A maior conta da rádio. Quem comenta lá sou eu. Bahia da CB300. Zerei o jogo. O Zerei o jogo comentou aqui também. Duas vezes o Zerei o jogo. Olha. Quem comenta mais ganha mais alô, hein. A Mary Cordeiro, querida. A Mary. Eu tenho que ir no canal da Mary. O Todd Gamer. Que agora tá jogando esse Call of Duty. Call of Duty. Eu quero só ver agora que tempo que eu vou fazer nessa bexiga aqui. Gente, vocês ficam quietos aí. Que vocês vão me atrapalhar aí, hein. Pera aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu nem lembro o que eu pus. Eu pus potência e nitro, né. Então acho que tá beleza. Acho que dá pra ser feliz, hein. Olha, Relay. Também eu não... Ó. Antes de bater nesses negócios que ficam no meio da pista aí, ó. Do que bater na beirada. Agora vai. Deixa eu ver. Onde é que eu tenho que brecar? É aqui. Seguradinha. Agora vai. É que você não brecar, você sai batendo nas beiradas e sai rasgando tudo. As pedras no peito. Ó o carrinho passando devagar, bem na entrada pra atrapalhar a gente. Ei, dispõe o carrinho. Não, polícia. Sinto muito, fi, mas se... Ai. Essa vez você vai ficar pra trás, filhote. Não quero nem saber de fofoca. Tá vendo? Eu não vou dar boi pra vocês, não. Eu dei boi pra vocês na outra. Não dei boi, não. Eu fui mal mesmo. Agora não vai dar certo, não. Ele vai pro prego pra mim. Vocês querem apostar? Ai, não deu tempo de desviar. Ai, manezão. Bateu no carro. O tonto. Agora vai querer me pegar? Ai, não pega mesmo. Agora que você ficou pra trás de mim, só se tiver outro carro de polícia aí na frente. Depois que eu ganhar essa daqui, eu vou voltar aqui e vou fazer um... Ó, vocês viram, né? Eu tô com um hamburguinho. E os caras passam que passam como se não houvesse amanhã. Você não pode ficar atrás da polícia. Agora... Ai, não dá pra ir pro outro lado. Ferrou. Não é ferro. Nossa, que ladrãozinho. Quer ver que ele põe prego antes de eu chegar? Não, não pôs prego, não. Bateu o recorde. 1,18. 1,16 e 75. Mais penalização de 1,57. Ô, louco! Ei, gente, a coisa tá feia aqui, hein? Vamos lá, de novo? A última, hein? Não, tem que ganhar ouro. A série do vídeo é pra valer ouro no bagulho? Por que que eu não posso? Vamos lá, filho. É que eu passei pro negócio do lado, gente. Eu tenho que passar do lado direito. Eu passei do lado esquerdo. Ah, tem as penalizações. A penalização tira o meu tempo. É melhor eu bater nesses negócios aqui do que bater na lateral. Vai, filho. Enche o meu nitrei. Eu não vou dar drift nisso aqui porque eu nunca corri com essa Lamborghini aqui. Essa brecadinha aqui também me mata. Mas tem que brecar. Fazer o quê? Só não posso bater. Ah lá, tá vendo? Mais 4 segundos de penalização. Vamos lá. Vai, filho. Deixa esse cara pra trás. O outro vem babando em nós, mas daí não vai babar em ninguém, não. Vamos lá, querido. Vai rasgando. Rasga, rasga, rasga. Mas que rasga bonito no peito esse tempo. Vamos lá. Vou ficar fora desse cara aqui que você vai jogar prego no mim aí. Eu vou me danar. Ah lá, tá vendo? Ele para na minha frente. Eu bato nele e conta a penalização pra mim. Tá errado esse daí. Ladrãozinho. Jogando no Tiff. Ó, dois carrinhos na frente de polícia. Um trombando no outro. Ah, vocês estão coisados, hein? Vocês estão, rapaz. Ah lá, tá vendo? Ferrou. Ai, meu Deus do céu, viu? Tem que editar esse vídeo e tirar esse negócio daqui. É pra mim ter colocado no... Não vai dar. No 16, 17, 18. Mais as penalizações, ferrou. Vai dar bronze agora. Prata de novo. O que eu vou fazer, hein? Mais uma. O WhatsApp me atrapalhou, eu, gente. Vocês viram, né? O WhatsApp me atrapalhou, mas tudo bem. Vamos lá. Onde eu parei? Eu não falei, todo mundo. Rafael Viegas. Eu não falei, Rafael Viegas. Falei. É agora, hein? Agora. Já sei o que eu vou fazer, gente. Ó, Pelá. Ó, Pelá. Tem drifting. Então, vamos pro drift então, né? Não, filhote. Olha, 58 segundos já. 10 segundos. Cada batida é uma porrada. Mas tudo bem. Não vai dar certo o drift aqui, não. Mais um. Ah, ferrou. Nossa, que regalo. Ah, dessa vez não vai dar certo, não. Isso aqui é duro. Essa prova aqui eu acho que você tem que fazer sem relar em nada. Menos mosquitinho que passar na tela, você não pode fazer. Viu que eu não posso bater nesse carrinho de polícia pra quebrar ele que eu me dar punição pra mim. Vamos lá, vai. Ver se eu posso tirar esse atraso aqui. Por fora? Por fora. Não, na terra não. Eu tenho que passar esse carrinho aqui, ó. Puxa. Puxa. Ah, aventador. Você também tá... Você é mentirosa, hein? Eu pensei que você era poderosa, mas você não tem... Não tá com nada, hein? Vem vindo atrás que vem babando, hein? É agora. Ah, é mais uma penalização. Tá vendo? É o que é, né? Eu tenho que passar por aqui, ó. Então eles deixam o carro especificamente colocado aqui pra me atrapalhar, pra me não passar. É, não vai dar no 1,18 já, ó. Mais as penalizações. Um minuto de penalização e 20. O tempo tá bom, mas não é o suficiente. Vamos lá. A última, hein? Se eu não conseguir o ouro agora, eu vou fazer um vídeo depois tirando o ouro nessa. Me ajuda, carrinho amarelo. Minha cor favorita. Sem relar em nada, hein? Não vamos relar em nada. Pelo amor de Deus. Não! Eita! Três segundos. Três segundos tá beleza. Três segundos dá. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filhota. Filhota porque Lamborghini é feminino. Precadinha. Só pra segurar a peteca. Agora vai. Não rela, por favor. Sem grade. Não. Aí, agora vai. Bonito. Peguei um caminhão ali, hein? Geralmente, quando tem caminhão em pontos estratégicos, é que você tá indo bem. Eu passei da polícia. Tem uns carrinhos que você sempre encontra eles no mesmo lugar. Quando você encontra ele fora do lugar, um pouco mais atrasado, é que você tá indo bem. Vê se eu consigo passar essa polícia aqui, ó. Agora. Ah, não consegui. Ai, meu Deus do céu. Sempre tem um carrinho estrategicamente colocado. Pelo menos eu não fui punido em nenhum momento até agora. Não passe. Vamos. Vai dar um riozinho. Ela vai ter prego, hein? Olha lá. O que eu falei. Quando você tá indo bem, eles apelam. E manda a rapaz ver ali. Olha, um tombando no outro. Tem que passar agora. E vai jogar eu pra cima do outro. Ah, ele já era. Aqui não tem jeito também, né? Um carrinho vermelho bem ali, onde eu vou passar a hora. Tá vendo? Ah, lazarento. Vamos, filhão. Vamos. Ah, deu. Dezoito já. Eu tenho que chegar aqui com um e quinze. Um e pouco. Não foi o suficiente. Mas tudo bem. Eu não sei se eu tento mais não. Se eu tentar mais não, o jogo vai ficar grande, né? Não, vamos mais uma. Vai. Aproveitar antes de apertar aqui, ó. BuYoutuber30, DL Souza Faz, Zerei o Jogo, a casa azul pode entrar, Anderson Pereira Cordeiro, subscribe my channel, Rick Brandão, Nubes Legendários TV, da Rádio Aiel, Bahia da CB300, Zerei o Jogo novamente, Mary Cordeiro, Todd Gamer e Rafael Viegas. Vamos lá, gente. A última. Eu vou tentar o ouro agora, hein? Eu não sei. Eu não vi o tempo lá que precisa ser. Mas é que aqui a polícia dá uma peladinha. Eu não posso pôr o carro mais pesado pra evitar os danos, mas não tem jeito. Podia usar o drift, mas eu não... Essa pista aqui eu ainda não tô acostumado com o drift. Vamos ver se eu vou conseguir ir sem bater em nada. Em nada que eu digo de penalização. É a última vez. Vamos ver, querido. Não sei se esse vídeo tem pelo menos uns... Olha. Caminhão? Caminhão? Tô indo bem. Breque. Segura. Eita. Lady. Gaga. Vai. Não vê se tem carro. Tem. Mas tá longe. Eles põem o carrinho estrategicamente em posições que te atrapalham, tá? Mas só quando você tá indo bem. Então você sempre passa por um carrinho numa curva. Você passou do carrinho. Antes da curva. É... Você passou. O carrinho não chegou ainda no lugar que você sempre passa por ele. Fique esperto que vai ter bucha. Ó. Passei da polícia antes da hora, hein? Tô indo bem, hein? Eles vão apelar. Pode ter certeza que eles vão apelar. Carrinho aqui lá. Cadê o carrinho? Tá vendo? O carrinho. Peguei ele mais pra trás, ó. Você vê o vídeo depois aí. Você vai ver que aquele carrinho da curva ali eu sempre pegava ele lá na frente. Sem beiçada agora. Por favor. Aí. É agora. É nóis. Peguei esse carrinho aqui atrás também. Ah. Errei. Peguei. Nossa. Meu Deus do céu. Não. De novo não. Ai que bosta. Ou não pode falar com o... 13, 14, 15. Eu vou dar, hein? Ah. Ganhei. Nem mudando um beiçado ali na rampa. Com penalização e tudo. Não deu em 16. Só fartava também, né? Yes. Agora eu consegui. Obrigado pra quem viu o vídeo. É nóis na fita. Até o próximo vídeo onde vamos mandar a luz para quem comentou no vídeo passado. Ok? Ok? Ok. 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 Ok.